E o narrador esportivo Edson Rodrigues, que trabalhou com Mané de Oliveira, falou sobre as memórias do ex-chefe e colega de profissão. Vamos ver. Falar do amigo Manoel de Oliveira é a coisa mais fácil do mundo. Manoel de Oliveira foi, para mim principalmente, particularmente, um grande amigo. Meu primeiro patrão, quando vim definitivamente trabalhar aqui no rádio de Goiânia. Manoel de Oliveira levou-me para morar em sua residência num momento difícil da minha vida. Além do patrão maravilhoso, cumpridor das suas obrigações, profissionais e sociais, Além do talentoso comentarista, além do extraordinário chefe, comandante, chefe e dono ao mesmo tempo, ele era de uma sensibilidade, de um coração gigantesco. Muito triste, triste mesmo, estou com seu falecimento. É uma tristeza para todos nós da imprensa esportiva.